Stream live Mas qualquer língua, que é em relação ao speaking Ou seja, como que você pode realmente melhorar a sua fala no inglês Como que você pode, o que você deve aplicar, o que você deve fazer Pra não só ficar ali sabendo palavras, sabendo a teoria do idioma Mas também sabendo falar, se comunicar, entendendo pessoas, expressando suas ideias So that's what we're gonna talk about today here Aqui eu vou te passar tudo que eu fiz, todas as estratégias, todos os hacks Todas as ações que eu tomei pra conseguir dominar a conversação do idioma Conseguir falar com qualquer pessoa sobre qualquer tópico, em qualquer situação Sem nem ter feito intercâmbio, aqui no Brasil mesmo Então, ó, se você estiver aí, manda um hi aí no chat Me diz de onde você é, que daqui uns... Assim que chegar o pessoal, eu já começo com o conteúdo, fechou? Até esqueci aqui de avisar no Telegram, mas eu vou avisar isso aqui agora Só mandar aqui pro pessoal e já começamos And then we get started Ó, eu vi aqui quem que tá aqui Daiane Amaral Daiane Amaral, ela está sempre presente Welcome once again E, ó, tópico de hoje Eu acho que a maioria dos meus seguidores O pessoal que me acompanha Sempre, sempre me faz essa pergunta Teacher, fala aí o que você fez Como que você fala tão bem assim? Cara, eu tô participando em várias salas daquele bate-papo Acho que é o novo UOL agora, né? Que é o Clubhouse E muita gente fica espantada A lot of people are surprised with me And they're like How did you do it? How were you able to achieve this level of proficiency? Como que você conseguiu atingir esse nível de proficiência no inglês? E é isso que a gente vai falar hoje aqui Meu, eu já vou começar o conteúdo Que vai ser straight to the point here Sem nenhuma enrolação Fechou? Se eu só vim mais pra cá Colocar aqui o conteúdo E hoje estamos na live 5.1 Live 51 How to develop your speaking skills in a faster way Ou seja, pra começar aqui Deixa eu só arrumar a câmera É aí Pra começar O que seria speaking? O que que significa speaking? Teacher, é você falar como assim? What does it mean? O que que significa? Meu, eu tô travando, eu acho Voltei Se estiver travando, me avisa aí Acho que tá melhor agora, né? Se estiver travando Me avisem Mas acho que está de boa Ó, tem um pessoal aqui, ó Júlia chegou Elaine, Mari, Alessandro e Felipe Felipe, welcome, bro Awesome Então é o seguinte O que que é o speaking? Deixa eu abrir aqui pra vocês Speaking nada mais é A habilidade Você se comunicar Ou seja, conversar Sem travar Sem dar branco Sem esquecer vocabulary Ou seja, muita gente estuda, 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 estuda Estuda inglês aqui no Brasil Mas a verdade é que elas dominam a teoria Elas sabem o vocabulário Elas sabem duas mil palavras em inglês Elas sabem a gramática Elas conseguem me explicar basicamente tudo Mas a melhor parte Que é o que? Que é falar Elas não dominam Que é a parte do speaking Fechou? E inclusive É o que eu mais foco Ou seja, os meus alunos estão aqui Por exemplo, o Felipe Ele sabe que a gente tem essa ênfase Em sempre estar falando Meu Qualquer momento do seu dia Que você achar Que você tiver uma oportunidade De soltar De realmente incluir o inglês Na sua rotina Você vai Por quê? Porque o que importa aqui Não é só você ficar Colocando as coisas Pra dentro da sua cabeça E sem você falar Porque, ó Muita gente me pergunta How were you able To learn English Without an exchange? Ou seja, como você foi capaz De aprender inglês Sem intercâmbio E a chave Ela tá em uma única palavra Que é essa aqui, ó Immersion Immersion O que acontece se você for Pra um outro país? If you go To another country Se você tá nos Estados Unidos Por exemplo Você tá lá envolvido Você tá imergido no idioma Toda hora Ou seja You go to the supermarket You go everywhere Você vai pra todo lugar O inglês tá lá Você vai fazer um pedido Você abre o Uber Você abre qualquer aplicativo Você vai falar com qualquer pessoa Tá em inglês Ou seja Você está realmente imerso no idioma Não tem escapatória E o que eu fiz pra conseguir realmente Destravar minha fala aqui No Brasil Foi fazendo a mesma coisa Mas eu tive que me obrigar A fazer isso Porque aqui não é fácil Não tem lugar onde você vai falar inglês Você não tem pessoas que falam inglês Você não tem companhia pra falar inglês Por isso é um pouco mais difícil É um processo mais árduo Porque você realmente tem que tá querendo O intercâmbio é uma coisa que você vai E realmente você aprende na marra Aqui você precisa de mais disciplina Aqui você precisa de mais constância Você precisa de mais motivação E é por isso que eu realmente sempre Enfatizo Em relação a Você adquirir um hábito Não é só sobre estudar Estudar, estudar Você tem que aprender também Sobre hábitos Como ter um hábito De estudar inglês todo dia O hábito de incluir o inglês Na sua rotina todos os dias Se você não dominar esse tema Infelizmente Você não vai conseguir Manter a constância E atingir o seu objetivo No longo prazo Fechou? E ó Já que eu toquei nesse assunto Eu até vi aqui Que a minha prima está assistindo a live Eu já vou recomendar O Insta dela Meu, estou travando ou não? Acho que sim Sei lá Ó Pra vocês aí que tem dificuldade Adquirir hábitos Ficarem constantes Principalmente no inglês Ou em outros temas também Sigam ela lá Acho que tá assim, Julia Depois você manda aí no chat Arroba Julia Garek Ela é muito pró nesse assunto Fechou? Mas ó Basicamente o que é speaking? É a habilidade de você se comunicar Sem travar Sem ficar dando aquele branco Sem dar aquele vocabulary E aí você deve estar me perguntando Teacher Eu deveria falar Desde o começo Desde o primeiro dia Que eu começo a aprender inglês Ou primeiro eu tenho que aprender a teoria Primeiro eu tenho que adquirir palavras Pra depois começar a praticar Minha resposta aqui É única Talvez você já saiba Talvez não Mas ó É o seguinte Vou até abrir um parênteses aqui Peraí Você deve Desde o início Desde o primeiro dia Mas você deve também Alancear You've gotta balance Ou seja Não adianta também Você querer começar a aprender um idioma hoje E já querer sair falando tudo Tudo, tudo Por exemplo Ah Eu aprendi Eu vou começar a aprender francês hoje Aí daqui hoje Eu já quero sair falando muitas coisas Você vai falar sim Desde o começo do processo Mas no começo do processo O seu foco tem que estar no quê? No input Ou seja Você tem que colocar a informação pra dentro Então meu No começo 80% a 90% Do que você tá fazendo Pra aprender a língua É colocando as coisas pra dentro Nossa Pra dentro É você adquirindo vocabulário É você treinando o seu listening E 10% é o output Ou seja 10% você vai tá escrevendo Você vai tá falando Você vai tá colocando pra fora Ou seja Isso aqui é Ouvindo Lendo É Assistindo Então ó No começo Você vai sim Treinar o seu speaking Você vai treinar a sua fala Mas não vai ser o seu foco total A maior parte do seu foco No começo do processo É em colocar as coisas pra dentro É em você Construir a sua base Em primeiro lugar Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Vou colocar meu óculos Let me put on my glasses Eu não enxergo nada Deixa eu vir mais pra cá também Pra vocês me verem E aqui está o chat Ó Tô vendo aí Que um pessoal Julia Normal pra mim Ela é uma expert no assunto Ó Não está travando Thanks God Michelle is here Wellington Luca Tem até um gamer aqui Cara Hey folks Hi teacher Hello Davi Bento Você não está travando Ainda bem Camille Está aqui também Sejam bem-vindos E agora Bora pra parte prática Do conteúdo Que é o que mais importa Que eu vou te passar Todas as estratégias Ou seja Eu listei aqui Seis coisas Que foram indispensáveis Pro meu speaking Sair da forma Que ele está hoje Ou seja Sem trava Sem dar aquele branco De maneira fluida E natural Vamos lá Primeira coisa Que o Wellington falou Estou aí Construindo a minha base O Wellington entrou Lá na nossa plataforma Na última turma E ele está exatamente Nessa parte do processo Ou seja Em colocar as coisas Pra dentro No input E o Wellington Daqui Um tempinho Tenho certeza Que você já vai estar Mudado a estratégia Vai estar muito mais No output Do que no input Ou seja Você vai estar Praticando mais Porque você já vai estar Já vai ter construído A sua base Fechou? Então voltando aqui The first strategy Let me put it right here O que foi o 80-20? Pra quem não sabe O 80-20 É o que mais Deu resultado Eu sempre escuto Essa expressão E eu gosto dela Ou seja O que é o 80-20? Ou seja O que realmente importou Na hora de você Ir lá e aprender inglês Aqui no Brasil E falar dessa forma Primeira coisa The first thing That I'd like to talk about Shadow in Ou seja Shadow as much as you can Se você não sabe O que é shadow Basicamente Se você for traduzir Significa sombra Ou seja Sombra As coisas O que significa isso? Sempre que eu Estava assistindo Alguma coisa lá Por exemplo Uma série Ou um filme Ou seja Uma música Ou qualquer coisa Que eu tava fazendo Eu tentava Assombriar a pessoa Que tava falando Então por exemplo Eu tô assistindo uma série Vamos supor que eu tô assistindo Friends I'm watching Friends Sempre que surgia lá Alguém Eu não lembro os personagens Agora Mas sempre que eles falavam Alguma expressão Eu ia lá Na mesma hora Eu pausava o vídeo Eu pausava o que eu tava assistindo E eu tentava repetir So I paused the video And I repeated What they were saying Então eu ia lá Dava pausa E repetia Ou seja É esse processo aqui De repetir O que você escuta Então por exemplo Você tá assistindo uma live minha Ao invés de só ficar me olhando Lá assistindo Vai lá e tenta repetir Você tá começando agora Você vai se sentir estranho Ou estranha Você vai ficar tipo Meu que língua estranha Mas no começo é assim Você vai ter esse feeling De estranheza Mas quanto mais constância Você tiver Mais você vai evoluir Nessa forma Nessa prática de fala Que você vai ter Nessa sua habilidade De realmente se comunicar No idioma Então não sei se vocês sabem Mas ó Shadow in This is a technique That we have in English É uma técnica É uma estratégia Ou sempre Ou seja Sempre que você estiver assistindo Ou ouvindo algo Tenta repetir Meu Não tenha vergonha De repetir errado Mas tenta suar Da mesma maneira Que a pessoa que você tá ouvindo Pronunciou As coisas Entendeu Eu não sei se a Dani Está aqui Deixa eu ver se a Dani Está aqui Não sei se a Dani Está aqui É uma outra aluna minha Que ela me contou Um caso tipo Muito engraçado Com o Com a sobrinha dela Her niece A sobrinha dela Tem zero de inglês Ela não entende nada Mas ela sem querer Praticou isso aqui Ela praticou o Shadow in Sem querer O que ela fez? Ela tava lá Escutando uma música Eu não lembro exatamente De quem She was listening to a song Provavelmente era da Da Miley Cyrus Alguma coisa assim Ou da Beyoncé Não sei Só sei que ela Sempre tava ouvindo a música Mas song and singing At the same time Ela tava ouvindo e cantando Ao mesmo tempo E o que rolou aí? O que rolou nesse processo? Sem querer Ela praticou essa estratégia Ela tava praticando O Shadow in dela Ou seja Além de escutar Ela também tava repetindo O que a cantora tava cantando E esses dias Ela falou pra mim Teacher Nossa Minha sobrinha começou A cantar uma música aqui E meu Tava igualzinho A pronúncia De uma nativa Tava igualzinho Tipo Parecia um americano falando Só que ela não entendia nada She was not able to understand anything Ela não entendia nada Mas ela falava perfeitamente Por quê? Porque ela teve esse trabalho De ir lá Ouvir o que a pessoa tava falando E repetir So when you listen to me Try to repeat once again At the same time Ou seja Eu falo E você repete Ao mesmo tempo Onde eu posso fazer isso Aqui ó O clássico Dois apps aí Dois streaming services Quando você tá no Netflix You're watching Netflix Você tá lá no Amazon Prime Isso aí é uma oportunidade De você praticar o inglês Eu vejo muita gente hoje Até meus amigos Isso aqui acontece demais Até sei lá Antes da pandemia Before the pandemic started Everybody was inviting Inviting me Matthew Let's go to the cinema Let's go watch a movie Eu sempre falava Ah vamos vamos aí Então assistir um filme Lá no cinema e tal Meu todo mundo queria dublado Tipo todo mundo que eu conheço Ah legendado Cara é muito ruim Eu não gosto Mas ó É desconfortável no começo Mas você se acostuma E quando você coloca legendado O filme pra assistir Ou seja Com o áudio em inglês Você tem a oportunidade De praticar o shadowing Então se você é uma das pessoas Que sempre prefere o dublado Já tira o seu cavalinho da chuva E meu Começa a colocar Colocar seu pé Fora da sua zona de conforto Vou até colocar aqui ó Get out Of your comfort zone Ou seja Sai da sua zona de conforto Vai lá E começa a assistir as coisas Com o áudio em inglês Vai ser desconfortável? For sure Com certeza Mas você se acostuma Eu lembro a primeira vez Que eu assisti um filme Com o áudio em inglês Eu ficava What the fuck Eu não consigo entender nada Mas foi essa consistência Em continuar assistindo as coisas em inglês E praticando o shadowing Que eu consegui aprender muito E evoluir muito A minha conversação Fechado? Mandem aí Vocês também assistem as coisas Dubladas ou legendadas? Ó A Dayane falou Muito interessante Very interesting Deixa eu ver aqui o que o O Thiago falou Boa tarde pessoal Cheguei atrasado Sorry Estava em reunião Don't worry bro Acabei de começar aqui com conteúdo A Mari falou Eu faço muito isso E ó Se você já aplica Tá perfeito You are on the right path Você tá aí no caminho correto É só continuar aplicando Fechou? Good Ah é a Andréia aqui ó Eu acho que é o filho dela Que tá no Na conta Mas tudo bem Let's go back there Vamos voltar aqui Então ó This is the first strategy Fechou? Primeira estratégia aí É isso que você vai aplicar Ó Ó Carro da pamonha Normal Thiago É toda live cara É impossível Eles não aparecerem The next one here Let's go there Number two Listening and taking notes This is the second thing That you've gotta do É a segunda coisa Que você tem que fazer aqui ó Porque muita gente acha Que quando colocar o filme ali Ou colocar a série em inglês Ela tá aprendendo inglês Tipo Ah Vou estudar inglês Colocar um filme aqui Beleza I'm gonna start watching a movie Mas ela só fica ali Escutando o filme Com a legenda em português E sinto muito lhe dizer Mas se você só ficar ali Colocar o áudio E acabou Você não tá aprendendo Isso aí não é uma forma efetiva De você praticar o seu listening Ok? Uma forma efetiva De você praticar o seu listening É realmente colocando em inglês Mas realmente Prestando atenção E taking notes Por exemplo Por exemplo Ontem Eu tava No Clubhouse Pra quem não sabe Clubhouse Eu sempre falo Desse aplicativo aqui né Ó Eu tenho alguns convites Se você não tem Me manda uma mensagem Lá no DM Do Instagram Que eu te mando Mas eu acho que precisa Ter iPhone Se você não tem iPhone You've gotta wait Você precisa esperar Mas é o seguinte Eu tava lá E Mandaram uma expressão Alguém tava falando lá Eu tava numa sala I was in a room E alguém falou O que que falaram? Ah Lembrei Tem esse negócio aqui I'm a senior I'm a senior Aí eu falei Mano Que que é isso aqui Senior Aí eu falei Que que eu falei Eu ouvi Eu tava praticando Meu listening Mas ao invés De só ficar passivamente Ouvindo Eu fui lá Abri meu celular O bloco de notas E fiz uma anotação ali Eu escrevi Senior Tipo Pra eu pesquisar depois Aí depois eu fui ver É muito Uma coisa que eu não sabia I didn't know about it É que no ensino médio lá Nos Estados Unidos So in high school Ou seja Ensino médio Eles não falam Por exemplo Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Quarto ano Eles tem uma Eles tem um Uma nomenclatura Pra isso Então por exemplo Se você tá no primeiro ano You are A freshman Freshman Se você tá no segundo É Você é Som Eu acho que é assim Som of war Deixa eu só confirmar aqui Eu aprendi isso ontem Pra você ver A importância De você também Ouvir E tomar nota Taking notes Deixa eu ver aqui Pera aí Ai Lembrei Sophomore 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 Aí depois vem o júnior E o senior Ou seja Eu tava escutando Mas aí eu vi uma coisa Que eu não sabia Eu fui lá Tomei nota E depois de um dia Eu fui lá e pesquisei E aprendi coisa nova Então não adianta Você só colocar Alguma coisa em inglês You play a song in English You watch a movie in English You watch series in English Mas você só tá ouvindo lá Passivamente Você não pode ser passivo Você tem que ser um estudante Ativo You need to be an active learner Você tá ouvindo Você tá assistindo Mas ao mesmo tempo Você tá lá Tomando nota Você vai lá Não sabe alguma expressão Deixa anotado em algum lugar Depois você vai lá e pesquisa É esse processo de ser An active learner Me fez realmente evoluir O meu vocabulário De forma que eu realmente Conseguisse utilizar o vocabulário Na prática De forma que eu conseguisse Lembrar o vocabulário Na hora H Ou seja Naquela hora de realmente Falar o idioma Não me dava o branco Por quê? Porque eu era esse estudante ativo Além de só ouvir Eu ia lá E também tomava várias notas E depois ia lá Revisava Eu ia lá Criava meu exemplo Foi esse processo Que me fez evoluir Isso aqui é uma segunda estratégia Que eu passo pra vocês Fechado? Ó, deixa eu ver aqui O que estão falando no chat A Mari falou o seguinte Eu odiava filme e série Com legenda Até eu começar a criar esse hábito E hoje parece que eu não consigo Ver mais nada Sem a legenda Ó, deixa eu ver aqui Ah, ó Em relação a legenda Entendi Deixa eu só colocar mais pra cá Pra vocês conseguirem ver Ó Legenda é uma coisa Que é tipo uma amuleta Quando você começa E o que eu acho Sobre esse assunto? Se você tá começando A estudar inglês agora You're starting right now You don't know a word in English Você pode utilizar a legenda Porque isso vai te auxiliar Ao entendimento ali do idioma Uma coisa que eu recomendo também Por exemplo Você tá assistindo uma série Friends lá Você tá vendo É... É... Um episódio de 15, 20 minutos Primeiro assiste ele com legenda Depois assiste de novo Sem a legenda É uma estratégia Pra você adotar também Mas, ó Se você já tem uma noção do idioma Se você já tem uma base construída Você não deve ficar dependente da legenda Vai tentando tirar ela aos poucos Que uma hora você vai se acostumar Beleza, Mari? Ó Wellington Tô até hoje esperando o Matheus Me convidar pro Clubhouse Cara, eu preciso te convidar Você não tava no último hangout da quarta Mas Eu já convidei o pessoal Que tava presente lá, hein Então fica ligado Depois manda uma mensagem lá Que eu te mando Vamos voltar aqui So that's the second strategy The next one Let me put it right here Having someone to correct me That's really, really, really good And it made the difference In my learning process Meu, fez a diferença No meu processo de aprendizagem Que era o quê? Ter alguém pra me corrigir Eu já dei esse exemplo aqui Quem já assistiu uma live Que eu fiz com o teacher Lucas Tá lá no meu Instagram Se eu não me engano Mas, ó Ele também é brasileiro E, cara O inglês dele é super bacana Tipo, é absurdo de bom E eu tava falando com ele Ele me falou o seguinte Mateus, eu tava Eu também aprendi no Brasil I was able to learn English in Brazil But something that really helped me Uma coisa que ajudou demais Era eu ter gente lá fora Que morava lá fora Parentes meus Que já eram fluentes na língua Me corrigindo Ou seja O que ele fazia? O que ele fez Pra evoluir no processo? Meu Ele falava pra esses parentes dele Que estavam lá fora Nos Estados Unidos Pra sempre estar conversando com ele em inglês Ou seja A gente tá Vamos fingir que isso aqui é no Whats, tá? Eu tô lá no Whatsapp Conversando com você Qualquer coisa que eu falar Errado Por favor Me corrija Correct me Ou seja Quando você tem essa pessoa Pode ser um teacher Pode ser uma pessoa Que já domina a língua Pode ser um nativo Que você conheça Pode ser uma pessoa Que mora fora Que já sabe falar inglês Se você tem a oportunidade De conversar com essa pessoa Fala pra ela Te corrigir Sempre que você falar algo errado Sempre que você Usar uma estrutura errada Pronunciar algo errado Porque isso aqui Vai te Meu Vai fazer você aprender Muito mais rápido Porque às vezes Você tá aprendendo Mas você comete muito erro Você comete vários erros E não tem ninguém ali Pra te dar um feedback Então quando você tem Um feedback no processo Ou seja Quando você tem alguém Pra te dar um feedback E falar Como você está Se você tá indo mal Se você tá indo bem Essa é a melhor opção Porque isso acelera O seu processo Fechou? Eu tive A oportunidade De conhecer Muita gente de fora Ou seja Eu conheci americanos Isso tudo na internet Tá gente? Então não pensa Que você precisa viajar Pra fazer isso But I know Americans Australians People from British Então eu tenho Todas essas pessoas No meu networking Então eu falava Pra essas pessoas Meu Se eu falar algo errado E if I say something wrong Please correct me Me corrija Eu não fico constrangido Pode me corrigir Que isso aqui É uma maneira De eu evoluir ainda mais E ainda mais rápido Então se você tem Essa oportunidade De ter alguém ali Pra te corrigir Pra te falar Meu Isso aqui é assim Isso aqui é assado Você tá na direção errada Vai por essa Isso aqui vai acelerar demais O seu processo Beleza? Então isso aqui é uma terceira coisa Que realmente Fez a diferença pra mim It made the difference For me Fechou? Ó Vamos rápido aqui Number four now Let's go for the next one Here Always check The pronunciation What does it mean? Meu Muitas das vezes Você acha que algo Escrito é de uma maneira Mas falado é de outra Vou dar um exemplo clássico Aqui De uma palavra Que eu errava direto Essa aqui Ó Vamos ver se vocês sabem Aqui a pronúncia Tentem pronunciar aí Ó O que que é O que que é essa palavra? Deixa eu mostrar pra vocês Isso significa Essa imagem aqui Ó Tô travando? Estou Peraí Ah, voltou Ó O que que significa isso aí? Deixa eu mostrar pra vocês Ó Eu fiquei, eu acho que um ano Pronunciando Essa palavrinha aí Como Vegetables Vegetables Então eu ia falar Oh I'm gonna eat some vegetables Porque, meu Escrito Quando eu olho assim A escrita Parece que é Vegetables, né Mas aí depois de muito tempo Alguém foi lá e me corrigiu E falou Mateus You are pronouncing it incorrectly Está pronunciando incorretamente A pronúncia certa seria Vegetables 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 E cara Isso aqui foi uma coisa Que eu demorei vários anos Pra entender E foi depois de muito tempo Alguém vindo me corrigir Que Que eu fui Corrigir essa parte Da minha pronúncia Então Uma coisa que eu te recomendo Se você realmente Está com dúvida ali Sobre como pronunciar Uma palavra Ou como pronunciar Uma frase Eu recomendo Esse aplicativo aqui How to pronounce Eu não sei se ele está disponível Pra Android Mas ó Se você tem iPhone Nossa Tudo que eu estou recomendando É de iPhone aqui Estou parecendo um burguês Aqui ó How to pronounce Esse aqui é o aplicativo App É esse aqui ó Available on App Store E meu Eu vou mostrar pra vocês Como ele funciona Você vai lá Você vai Estão conseguindo ver? Está travado Ah não Está travado Sorry Eu abri a aba errada A aba errada ó How to pronounce App Esse aqui ó Está vendo? Então sempre que você Estiver em dúvida If you are in doubt About how to pronounce something Vai nesse aplicativo Meu É muito simples É o aplicativo mais intuitivo Que eu já vi O que você vai fazer ó Você vai lá por exemplo Você está no seu iPhone Por exemplo Ó Ele vai Você vai escrever a frase Ou a palavra que você quer Você vai escrever E vai ter uma opção aqui ó Read E ele vai te dar a pronúncia Se você quiser que ele fale mais devagar Tem aqui ó Read slowly Aí você vai lá E tem até para Apple Watch também Tipo é muito efetivo Então é uma maneira De você treinar a sua pronúncia Então sempre que você está tipo Meu Não sei se está certo ou não Vai lá Nesse aplicativo E confere Verify Porque se você não verificar Você vai ficar anos aí Pronunciando errado Que nem eu pronunciava Essa palavra aqui ó Vegetables Uma outra palavra Que eu cheguei a pronunciar Errado também Por muito tempo Essa palavra aqui ó Eu achava que era Deir Deir Eu sempre falava deir Que é deles né Por exemplo Eu falava Deir house is amazing Ou seja A casa deles é Tipo maravilhosa Eu falava assim Deir Aí depois de muito tempo Porque eu não tinha verificado A pronúncia Aí alguém me falou Someone came to me And corrected me Matthew You shouldn't pronounce it like Deir You should pronounce it like Deir Deir Aí depois que me corrigiram E falaram que a pronúncia Seria Deir Deir Aí depois que eu me liguei Mas ó Sempre que você puder Sempre que você tiver com dúvida Se você não tem certeza Vai lá nesse aplicativo Ou tem outros aplicativos Aí também na internet Até no Google Você coloca Você consegue verificar a pronúncia Então sempre verifica a pronúncia Porque meu Se você pronunciar algo errado Está falando comigo A possibilidade é que você Sabe a palavra Mas eu não vou te entender Se você Sabe a palavra escrita Mas você está conversando comigo E eu pronuncio Ela da maneira correta Mas você não sabe A maneira correta A probabilidade é que você não entenda Então pra melhorar Sua conversation Sua habilidade de se comunicar Não só em falar Mas também em ouvir Meu Checa a pronúncia sempre Isso aqui é um aplicativo Que você pode usar Mas tem vários outros Aí pra Android Até no seu navegador Pelo computador Você acha também Fechou? Vamos ver o que vocês estão falando aqui Ó Daiane Amaral Ó Daiane Amaral aqui falou Prefiro ver séries em inglês Porque depois de 4 episódios Já fica até normal ouvir Fica normal É uma coisa que você se acostuma Tá? Pra quem não está acostumado É super normal Então Você vai se acostumar Depois aqui ó Tem horas que eu fico doida Porque eu tiro a legenda E coloco em inglês Mas também A maioria das palavras Que já sei ouvir Eu já ouvi com muita frequência Essa aqui é a chave Tem uma frase do 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 Caio Carneiro Eu acho que ele fala Ele fala Cara Frequência leva à excelência Ou seja Quanto mais você é frequente Mais as coisas vão entrar Na sua cabeça Mais você vai ficar bom na coisa Então ó Repetition Ok? Muita repetition Ok? Ó o pessoal tá falando Todo mundo é Samsung aqui Awesome Então bora voltar aqui Number 5 now Let me put it right here Voltar aqui no Learn phrases Rather than single words O que eu vejo aqui? Eu vejo muita gente Que meu Estuda inglês De verdade A pessoa realmente estuda E eu Estou travando Vou voltar aqui Deixa eu arrumar a câmera 10 seconds E Fazer que o notebook cai Oh shit Deixa eu voltar aqui Pera aí Eu quero dizer com isso aqui What do I wanna say with that? Eu quero dizer que Você não pode Você pode saber 3 mil palavras No idioma Porém Se você não sabe Juntar as palavras Para expressar suas ideias Não consegue Se comunicar E ó Quando você aprende Só palavras soltas Palavras sozinhas Que é o sentido De single words Você tá estudando De maneira errada Porque você Pode decorar aí 3 mil 2 mil palavras Mas depois você não vai Saber juntar cada uma Para expressar sua ideia Então aqui ó Eu dei um exemplo Para você De uma forma De estudar muito eficiente Onde você vai aprender ali Não a palavra sozinha Not a single word Mas a combinação dela Então eu fiz um textinho aqui Eu vou ler ele para vocês Depois eu ensino Cada parte Cada expressão aí Que eu coloquei So take a look I can say for example Hey guys What's up So I'm Matthew And I teach English For a living I give classes every day And I can make A lot of money That's not true And my brother Takes advantage Of my ability To learn as well And let's make it happen Send me a message Ok So this is a text That I created Like 10 minutes ago Crei tipo 10 minutos atrás Antes de começar a live E ó Aqui nesse texto Você vai ver que eu marquei Umas partes em negrito aqui Por quê? Porque essas são as partes Das combinações Ou seja Você não vai aprender For a palavra sozinho Você não vai aprender Living sozinho Você não vai aprender Give sozinho Você não vai aprender Classes sozinho Você pode aprender A junção dessas palavras Ou seja As frases Montadas já Porque isso vai te auxiliar Na hora de você falar Você não vai precisar Buscar lá na sua mente Puta Peraí Como que eu falo Dar E depois Como que eu falo Aula Como que eu falo Tipo Como que eu falo Ganhar Como que eu falo Dinheiro Não Você não vai precisar Ficar separando Palavra por palavra Porque já vai vir A junção dela Na sua mente Diretamente Então o que eu falei Aqui Hey guys What's up Ou seja Esse what's up Você não precisa Saber o que é what Você não precisa Saber o que é Up Você precisa saber Que what's up Is an informal greeting Ou seja É bem informal Tipo Como você tá Hey guys What's up So what's up Informal greeting Nossa Tá tipo Muito grande isso aqui Fechou Aí depois I'm Matthew Ou seja I'm Matheus E nos Estados Unidos Eles me chamam de Matt Vou colocar I'm Matt And I teach English For a living Ou seja I teach English For a living Então aqui ó Você já aprendeu uma frase Ou seja Uma combinação de palavras Que são três For a living O que significa isso? Quando eu falo I teach English For a living É porque meu Eu ensino inglês É como se fosse o nosso Pra sobreviver Tipo Pra sobreviver Então Eu tô falando sobre minha profession Você pode falar assim ó I I don't know I Help Deixa eu criar um exemplo aqui ó I help You Make money For a living Ou seja Cara Qual é a sua profissão? Você pode perguntar dessa forma What do you do for a living? Você pode perguntar pra pessoa What do you do for a living? Ou seja O que você faz pra sobreviver? O que você faz aí pra viver? No meu caso I teach English For a living Então sempre que você vê Essa expressão For a living Ela quer dizer Tipo Eu faço isso pra viver Pra sobreviver Pra pagar as contas So I teach English For a living É uma expressão Ou seja É um conjunto de palavras Fechou? Depois eu falo aqui ó I give classes every day Ou seja Give classes Eu dou aulas 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 De matemática Por exemplo So to give classes Já é uma combinação Você não aprendeu a palavra Give sozinho Você não aprendeu classes sozinho Você aprendeu o conjunto Depois aqui ó I can make a lot of money I can make a lot of money I can make a lot of money So here Make money Não é Fazer Make money É você ganhar dinheiro Ou seja I can make a lot of money In the stock market Por exemplo Eu consigo ganhar muito dinheiro No mercado de ações Então aqui ó Quando você quer expressar Essa ideia de ganhar dinheiro Você não vai falar Do money Você não vai falar Create money Você vai falar Make money Make money Fechou? Eu falo aqui ó My brother takes Take advantage Ou seja Tirar vantagem Ou seja My brother takes advantage Of my ability to learn Ou seja Ele tem uma vantagem Da minha habilidade De falar Pra aprender também Então isso aqui é uma coisa real Tá? Tipo Meu irmão Ele não faz aula comigo Mas ele tá sempre perguntando Mateus How can I say this in English? How can I say that in English? Então he is taking Advantage of me Ou seja Ele tá tirando vantagem de mim Advantage of me Ok? Então é uma outra expressão Depois eu falo aqui ó Let's make it happen Ou seja Make it happen Fazer acontecer Ou seja Eu quero falar I will Make it happen Ou seja Eu vou fazer acontecer I will make it happen Você tá vendo que eu não tô aprendendo Palavras sozinhas Eu tô aprendendo frases Combinações E é essa forma Que eu estudei por anos Aqui no Brasil Que me fez na hora de falar Não dar aquele branco Não ficar aquela trava Só vinha na minha cabeça Eu falava Eu sempre falo isso O processo de fala Não é um processo Que você fica pensando Juntando palavras Pensando em gramática É um processo natural Que você só vai Quer expressar ideia E fala Então quando você estuda Dessa forma Estudando por frases E não palavras sozinhas Quando você vai lá E você realmente Checa a pronúncia Das palavras Antes de tentar Sair falando aí De qualquer forma Quando você vai lá E tem uma pessoa Te dando feedback Te corrigindo Quando você fala algo errado Quando você vai lá E realmente Além de só escutar Você também toma nota Você vai lá Meu, tô escutando uma sala Aqui no Clubhouse Tô escutando uma série Uma música Você vai lá Além de só ficar passivamente Ouvindo Você vai lá Toma nota Realmente busca aprender as coisas Quando você é um active learner O seu processo de aprendizagem É muito mais rápido E eficiente E por último Quando você realmente Vai lá E sai da zona de conforto E realmente Tenta imitar as pessoas Sombriar o que você tá ouvindo Se ouve alguma coisa Você já repete na hora Isso faz você ganhar Uma fluência na língua Eu sempre falo isso aqui Your mouth Vou colocar aqui Peraí Your mouth Ação Ou seja Sua boca Ela é um músculo No começo Quando você tá Do zero Aprender inglês Você vai se sentir desconfortável Que nem na academia Primeiro dia Putz meu Muito estranho Mas conforme você vai indo Você vai treinando Isso vai ficando mais fácil E quando você usa o shadowing Quando você começa a repetir as coisas Você consegue ganhar muita habilidade Nisso Fechou? So that's what you should do In order to learn English The way I did Foi assim que eu fiz Pra conseguir realmente Dominar o inglês Ó, o pessoal tá falando aqui Ó Eu falava They are errados O certo é They're Então lembra disso Ó, o pessoal falava Vegetables também Ó A Andresa mandou I am a new driver For a living Em Porto Aqui ó Ela usou For a living Ou seja Pra sobreviver Eu faço o que? Eu sou o Uber So That's what I do for a living É isso que eu faço Pra sobreviver Pra viver Fechou? Então ó Tenho certeza Se você juntar essas seis estratégias E ó A chave final aqui Só pra finalizar a aula Que é o mais importante de todos Porque assim falo O inglês Não é uma coisa chata É uma coisa Que tem que ser bacana De se aprender Ou seja Só pra finalizar com chave de ouro aqui You need to have fun It's the most important one Você não pode aprender inglês De uma maneira que você fique Putz Que merda Agora é hora de estudar inglês It's time to learn English That sucks Não é assim Você tem que chegar a hora de estudar E falar Meu É uma coisa bacana Você tá se sentindo prazer Em aprender E como que você vai fazer isso Como que Eu não gosto de inglês Como que eu vou aprender You need to find your hobby Ou seja Eu coloquei aqui ó Qual que é seu hobby? O que você curte fazer? Seja seleto no conteúdo Que você escolhe pra aprender Ou seja Se você não curte política Você não vai ver um vídeo de política Pra aprender inglês Se você não curte Por exemplo Crossfit Você não vai ver um texto de crossfit Pra aprender Você tem que realmente Parar e pensar Quais são os meus hobbies? O que eu prefiro fazer? Por exemplo Eu gosto De escutar De ler De assistir O que eu gosto de fazer? Pega tudo que você gosta Junta tudo isso E aprende inglês Relacionando tudo isso Tudo que você mais curte fazer Você aprende inglês com aquilo Por exemplo No meu caso Eu curto mais Ouvir Então eu aprendo inglês Com podcasts Sobre temas Que eu curto Por exemplo Eu curto crossfit Eu curto sports I like I don't know Swimming I like politics I like traveling Peraí que eu escrevi errado Politics I like traveling Agora por exemplo Pode ser que a Camille Que ela tá ouvindo aqui Ela curte mais ler Então ela vai ouvir como Ela vai aprender como Por artigos Vamos supor que ela gosta Sei lá De séries Artigos que falam sobre séries Artigos que falam sobre Não sei por exemplo Sei lá Sobre trips Seriam viagens Então você tem que selecionar O conteúdo que você Usa pra aprender o idioma Quando você seleciona O negócio fica mais natural Fica mais prazeroso E você não tem essa Sensação de estar estudando uma língua E é muito chato Entendeu? Então é isso The last one Have fun If you have fun In the process It will be easier And you will learn So much faster Você vai aprender muito mais rápido E vai ser muito mais fácil Fechou? Galera Live de hoje Não foi um conteúdo inglês Mas eu tenho certeza Que foi uma das mais valiosas Que eu fiz Porque não adianta Eu te dar aqui Só conteúdo inglês Pra você adquirir vocabulário Se você não estuda Da forma certa Isso aqui Que eu te passei É exatamente o que eu fiz Pra dominar o idioma Então aqui Have fun Shadow in Check the pronunciation Have someone to correct you And last but not least Por último Mas não menos importante O que eu falei aqui? Oh Learn phrases Rather than single words Ou seja Aprenda por frases Ao invés de palavras sozinhas Fechou? O que vocês acharam? Vocês curtiram a aula de hoje? Mandem aí no chat Que eu quero saber Tem um pessoal aí me acompanhando Let me see how many people are here Só colocar aqui Pera aí Yes Eleven people watching me That's awesome Awesome Ó Vejo mais vídeos de aquarismo em inglês Do que em português Cara Olha aí um exemplo foda 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 O Brian Eu acho que ele tem até um Instagram Que fala sobre aquários E tudo mais E ele vê muito conteúdo em inglês Sobre esse tema Então olha aí uma oportunidade De ele aprender a língua Com uma coisa que ele já curte Então ó Só pra exemplificar O que eu acabei De falar Sendo utilizado Na prática Fechou? So that's it folks I hope you have liked it Espero que vocês tenham gostado Essa foi a segunda live da semana Ó Eu vou mandar todo esse material aqui Pra vocês lá no Telegram Se você não tá no Telegram O link tá aqui embaixo Você tá perdendo Porque eu sempre mando dicas Os materiais Os avisos da live Então vai lá E ó Só pra avisar vocês Muita gente me perguntou Inclusive lá nos stories Teacher Quando que vai rolar Uma outra maratona Que eu fiz o evento né A rota Do inglês Destravado Acho que em dezembro E agora No mês que vem No dia 29 Não vai ser esse mês Na verdade Vai ser esse mês No dia 29 Vai rolar a maratona Speak English In Brazil Então pra você Que não tá planejando Fazer o intercâmbio Você quer aprender inglês Aqui no Brasil Eu vou te passar realmente Tudo Todo o conteúdo Um conteúdo ainda mais atualizado Pra você conseguir Atingir seu objetivo Com o inglês Aqui no Brasil Que realmente faz a diferença Eu tava falando com o Brian Antes da live Cara Eu tava falando pra ele E realmente Quando eu Realmente dominei o inglês Várias portas se abriram Não só de oportunidades Mas também de acesso A conteúdo na internet Você acha ali Que tudo tá em português Você tem acesso a tudo Mas o conteúdo mais valioso Que eu mais aprendi Na internet Seja no YouTube Seja por curso E treinamentos pagos Foi no inglês Então realmente faz a diferença E eu espero que eu esteja Ajudando vocês aí No processo Rumo ao domínio Do idioma Fechou? Então é isso galera Ó Você curtiu? Eu vou Postar uma foto Agora lá no Instagram Vou postar essa foto Deixa o seu feedback lá Na foto de novo Fala o que você achou Qual foi o seu maior insight Qual das estratégias Você vai começar a utilizar Ó Eu vou postar agora no Instagram Eu vou até abrir aqui pra vocês Se você não me segue Vai lá Meu Instagram é esse aqui ó Tá aí na bio Tá aí no Tá aí no Na descrição do vídeo também Deixa eu colocar aqui Pera aí Ó Meu Instagram é esse Eu vou postar uma foto aqui Agora Eu vou tirar essa foto Ela vai aparecer aqui Em primeiro no feed Vai lá Dá seu feedback Quando bater ali Uns seis comentários Eu mando o PDF pra vocês Com todo o conteúdo da aula Lá no Telegram Ok? Então me dá seu feedback O que você achou Qual foi seu maior insight É isso That's it for today Have a great weekend A good Saturday A good Sunday And I'll be back here again On Tuesday Só lembrando Aulas ao vivo acontecem aqui Toda terça e quinta Então ó Toda terça e quinta Você tem a oportunidade De aprender inglês comigo E ainda se interagir aqui no chat Que ao vivo É uma outra experiência Né? Ó Pessoal aqui Deixa eu voltar aqui no chat Ó Perfect Top mano Congratulations Valeu teacher É nóis Tamo junto Cara Eu tenho conseguido entender muito Desde que acompanhei o Matheus Thanks Andresa I appreciate it Bom é isso Vejo vocês Na terça que vem Ó Pra quem quiser praticar O listening de vocês Amanhã vai rolar uma live Mas vai ser totalmente inglês Não vai ser nem no meu perfil Vai ser no perfil da Rachel Que é uma americana Então se vocês quiserem Acho que vai ser meio dia E vai ser bem bacana A gente vai falar Eu vou falar né Sobre alguns aspectos aqui Do Brasil Pra ela Pra audiência dela Então se você aí Tiver no seu horário de almoço E quiser acompanhar Acompanha lá nos meus stories Do Instagram Que eu tenho certeza Que vai ser uma oportunidade De você praticar o seu ouvido aqui Fechou? Então é isso Tamo junto E até Terça que vem See you there Bye Eu fecho isso aqui Fui